Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. Os seguidores da youtuber Luara estão indignados com tanto drama dela. Eu acredito que agora os seguidores acordaram. Mas antes de contar este babado, quero falar sobre o fato da Luara expor parentes do Álvaro. Os seguidores ficaram indignados. A seguidora disse o seguinte, e agora a Luara, que virou investigadora, achando irmãs e irmãos do coitado do Álvaro, gente fica expondo a sua mãe, pai do homem, achando que está fazendo bem e ainda sem noção nenhuma. Ou seja, ela está expondo uma pessoa anônima. E não sabemos se ela pediu permissão para expor alguém assim na internet. E os seguidores não gostou dela expor a irmã do Álvaro e o sobrinho, ou é a sobrinha do Álvaro, nos seus stories. Infelizmente, os seguidores ficam indignados. E a Luara, por estar sem conteúdo, ela está sem conteúdo. As pessoas já estão com vida difícil. Não está sendo fácil você batalhar, lutar, para ter suas coisas. E quando paramos para ver alguma coisa, queremos ver algo alegre, positivo, para a gente conseguir passar pelo nosso dia a dia. Mas a Luara entra semana e sai semana e só tem tragédia na vida dela. E os seguidores se cansou. Se cansou de ver tanta tragédia. E o que é que está acontecendo? Os seguidores do Instagram começaram a parar de seguir a Luara por não aguentar tanto drama. E ela fez o que? Fechou a conta. Só vê quem segue ela. Se você não seguir, você não vê mais o conteúdo do Instagram dela. E ela postou em seu Instagram. E a seguidora deu a sua opinião. E quando que gripe faz vomitar sangue? Como é dramática? O que faz para ganhar atenção? A Luara postou em seus stories que ela estava deitada na cama e disse aqui o seguinte no texto. Passando muito mal. Os meninos pegaram a gripe. Estão de cama. E eu estou cinco dias de cama. Vomitei e saiu sangue. Vomitei e saiu sangue. Catarro verde. E etc. Tipo assim. Ela disse que está cinco dias de cama. Mas as pessoas estão vendo o conteúdo dela. Ela chega de manhã. Falar que está com 40 graus de febre. De noite. Caindo de um dumpster para gravar. No outro dia acorda. Diz que está arriada de novo. A tarde. Se enfia no supermercado. A noite. Se entope de comida. Quem está doente com a garganta inflamada. Não come tanto. Mas ela come, come, come. Aí ela devolta. Mostra que está de cama de novo. Aí sai para gravar conteúdo. Para ir no lixo. Para ir no mercado. Gente. Como é que a pessoa está cinco dias de cama. E só saindo. Será que ela não percebe que ela mesmo grava o dia a dia dela? Será que ela não percebe que ela está mentindo? Ao ponto de descaradamente. Os seguidores estão acordando e estão indignados. Aí a seguidora disse assim nessa outra print. A noite está no mercado. Comprando carne. Para fazer churrasco. Ou indo em restaurante para comer. Como se não tivesse nada. Porque ela se cura do nada. Como passe de mágica. E a Luara colocou na legenda da foto dela dos stories. No vídeo. Que diz o seguinte. Por isso fiquei sumida. Respondendo a galera. Sem força para nada. Nem para pegar no celular. E os seguidores estão acordando da Luara. Aí ela sumiu de novo. E de repente apareceu. Com esse vídeo dela. Dizendo que foi grave. A Luara postou cena dela. No hospital. Sendo nabolizada. A seguidora disse que ela enrolou. Mas enrolou. Mas enrolou tanto. Para dizer o que é que ela tinha. Os seguidores estão indignados. E estão acordando. Ela teve que postar mais cenas dramáticas. Para ganhar visualizações. E likes. Ela é aquele tipo de pessoa. Que quando está doente. Quando está com hemorragia. Ela prefere mostrar. Aos seguidores. Tudo devemos mostrar. É o que passa na cabeça dela. Uma pessoa normal. Se estiver sangrando muito. A primeira coisa que a pessoa faz. É correr para um hospital. Mas a Luara não. A Luara é diferente. A Luara é influenciadora. E de todos os momentos. Não basta ser bom. Não basta ser ruim. Ela filme grave. Posta tudo. Fazendo da vida dela. Um grande reality show. Mas. Você não pode criticar. Você não pode falar. Nada dela. Pois ela se vitimiza. E os seguidores cabresteiros. Vai atrás dela cegamente. E ela postou no Youtube. Cenas dela no hospital sendo nabolizada. A seguidora disse o seguinte. Dramática demais. Tanta enrolação para dizer que sacombrou um kit asmática. Disse que ficou internada. Nunca vi ficar internada só por algumas horas. Poderia dizer que está em observação. Mas a palavra internada dá mais visualização e biscoito. Um. Questão. Ela paga o hospital? Ou é o governo? Vejo tantas pessoas doentes. Que não vão no hospital. Por ser caro. E essa mulher qualquer coisa está no hospital. Da última vez a Luara aplicou para o governo. E algumas pessoas perto dela. Falou que ela sempre quando vai. Ela aplica para o governo pagar esta conta. Se ela vai fazer de novo a mesma coisa. Não sei. A seguidora disse o seguinte. Neste outro printing. Luara fazendo drama de novo. E a outra seguidora disse o seguinte. Parece que o atendimento na emergência não é pago. Ela vai abandonar o tratamento antes de 10 dias. Alguém duvida? E esses são os comentários dos seguidores da Luara. Eles estão indignados com as atitudes e as ações dela. Eu não peguei todos para colocar aqui. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas os seguidores estão indignados com a Luara. Que tudo dela é um drama. Tudo dela é fazer um espetáculo. Todo vídeo dela é dramático. Louca por likes e visualização. Ela sempre coloca foi grave. Sem cedo. Só para as pessoas clicarem e visualizarem. Como você pode ver. No último vídeo. Que ela colocou. Antes desse do hospital. Só bateu 26 mil visualizações. Que ela estava mostrando o que? Um dia alegre. Um dia a dia do trabalho do Álvaro. Então ela vê que a galera não visualiza muito. Quando ela coloca algo polêmico. Algo dramático. A galera vem assistir. Então por isso. Que ela sempre coloca conteúdo. Para gerar polêmica. Para a galera ir lá ver. Sem esse tipo de conteúdo. Luara não é Luara. Pois afinal de contas. Ela não tem conteúdo. Infelizmente. Sempre é um perrengue. Fulano bateu em ciclano. Ciclano bateu em fulano. E porque a escola. E porque o apartamento. E porque a vizinha. E porque uma mulher do nada. No supermercado me abordou. E é porque é um homem. E é porque sempre tem um drama na vida dela. Infelizmente seguidores. Se vocês for continuar assistindo a Luara. Se acostumem. Se acostumem. Ela coloca que foi grave. Que foi polêmico. Sem ser. Se acostumem. E aprendam a ser decepcionados. Todos os dias. Infelizmente. Ela não pensa nas senhoras idosas. Que sofrem de ansiedade. Que também tem depressão. Que Luara diz que tem problemas de depressão. Então essas pessoas ficam preocupadas com ela. Ficam sofrendo. Então ela deveria pensar nessas pessoas. Nos seguidores que assistem ela. Deixa sua opinião aqui no vídeo. Você acha que a Luara ultimamente está fazendo muito drama. É um drama atrás do outro. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Que para a gente é muito importante. Eu sei que muitos seguidores dela. Estão indignados. Pois não aguentam mais. Tanto drama que ela faz. Criando vídeo. Afinal de contas. Ela poderia trazer. Um conteúdo mais leve. Um conteúdo mais saudável. Mas é isso o vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal. Já se inscreva. Ative o sininho de notificação. Para não perder nenhum babado. E nenhuma treta. E não esqueça. Se treta boa. É treta compartilhada. Então compartilhe este vídeo. E se você viu algum babado do Youtube. Das blogueiras. Ou dos blogueiros dos Estados Unidos. Não se acanhe. Mande para nós. Afinal de contas. Treta boa. É treta compartilhada. Muito obrigada por você ter assistido este vídeo até aqui. Deixe a sua opinião nos comentários. E até a próxima fofoca.